salve rapaziada mais um vídeo de fifa aqui no canal da cabum tips mais um dia de operação mais um dia de forrar mais um dia de alavancar tá é tô fazendo uma análise de fifa que já a gente vamos utilizar da nossa estratégia aí que a gente utiliza bastante que é muito lucrativa inclusive tem um vídeo aqui no canal falando dela tá já estratégia do over um gol já vamos pegar esse ouvir um gols aqui já vamos começar pegando beleza ó de 185 vamos começar com esse over um aqui tá saindo um gol no jogo devolve saindo mais outro gol ali no finalzinho é nosso green e se abrir o vermelho gol a gente pega também que a gente é viciado em duplo green em over gols beleza então vamos pra cima um outro jogo muito bom aqui ó zeus specs só que a linha está muito alta tá para sair mais dois tá não tá no asiático inteiro então é uma linha que eu vou segurar o máximo e a gente vai tentar pegar próximo gol beleza é um jogo aí é dos dois melhores da grade tá é um clássico como eu costumo dizer aí no fifa beleza esse jogo aqui a abrir o over 0.5 aqui a gente não tentar pegar aqui rapidão mercado vai fechar não vai dar tempo o mercado fechou tá vamos tentar pegar com meia unidade em cada um próximo gol aí na estratégia que eu mostrei no último vídeo né de alavancagem que utilizou ela muito para fazer alavancagem que a gente pega uma odd bem alta tá então esperava chegar na odd aqui ea gente já tá voltando aí então rapaziada não deu nem tempo de chegar no 10 e 30 né que é o método lá da estratégia é mas saiu o nosso gol aqui do reembolso já tem mais de dois minutos aí e organizada a será que o nosso estratégia do método fifa funciona não será que o método fifa funciona rapaziada então antes de começar esse vídeo aqui já começar com o pé direito já deixa o like zão se inscreve no canal se você não é inscrito no canal beleza porque aqui você vai ver isso tá tem vários vídeos de estratégia a gente mostra na prática praticando tá o que eu ensino para você está não é só eu chego aqui e falo para vocês fazer eu vou estratégias validadas por mim beleza e por muita gente que tá forrando se você for lá nos comentários eu não preciso nem ficar falando aqui tá tem um monte de comentário das pessoas lá que formam na estratégia tá então mais uma estratégia do método fifa inclusive se você não tem o método fifa na comunidade de fifa o link vai estar na descrição para você participar do nosso curso né você entrar no curso onde lá dentro do curso tem uma comunidade dos membros tem um grupo vitalício dos membros antes troca uma idéia troca dicas de análise durante o dia tá vitalício você não paga nada mensal para estar no grupo você entrou no treinamento do método fifa o grupo vitalício você já está participando vitalício para sempre beleza e o treinamento também é vitalício para você aprender todas as estratégias que utiliza no fifa aí para ser muito lucrativo beleza ó o outro jogo lá que eu falei que eu tô falando aqui com vocês dei mole não deu tempo de eu pegar saiu gol do zeus um ótimo jogo que era para sair o estratégia não falha a nossa estratégia é uma assertividade altíssima rapaziada não tem condição no mercado de fifa o que a gente ensina é para mudar a vida da galera mesmo tá não existe nada para bater não existe nada equivalente beleza inclusive se você não participa ainda do nosso grupo vip de fifa né grupo vip de fifa que hoje dia 11 do 4 né a gente já tá com mais de 50 por cento sobre a banca dação mais um gol do zeus virou o jogo mais de 50 por cento sobre a banca em 11 dias de operação e sabe que é isso rapaziada em 11 dias de operação por exemplo o cara tem uma uma banca de 5.000 em 11 dias ele fez 2.500 reais isso ali no modo conservador apostando de boinha 20 reais 30 reais tranquilo modo conservador sem forçar usando 6 unidades 0.5 por cento da banca na entrada o cara já teria feito 50 por cento da banca dele tá e o pessoal que fez aí um por cento dois por cento com a certeza forró de fazer grana beleza então surreal trabalho já temos 400 membros no nosso grupo vip de fifa tá forrando alto dia após dia beleza mostrar que um pouco por dentro do nosso último dia do grupo vip de fifa green 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 3 green 4 green aí vem um red ali para incomodar e tal mas veio mais green mas mesmo red in green 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 olha aqui rapaziada as odds que a gente pega pode 4 e pouco então é surreal rapaziada então link vai estar na descrição mais de 440 membros a meta ia chegar em mil membros até mês que vem com certeza tá em 11 dias a gente chegou aí 440 membros nesse grupo tá novo grupo vip de fifa tá e aí vamos tentar bater mil membros aí até o meio do ano até junho aí a gente já bate esses mil membros beleza então te espero aqui dentro tá preço promocional para você que tá vindo desse vídeo vai sair a 39 reais você vai pagar um real e pouco por dia que não é nem uma bala house cara bala house hoje em dia você compra uma bala house e paga dois e pouco três reais num pacotinho de bala house então para você lucrar é para o pessoal de banca de 30 reais banca de 100 banca de 10 mil qualquer pessoa vai entrar no grupo e vai ser lucrativo tá só seguir o que a gente passa só seguir a nossa gestão que a gente passa para vocês que vocês vão ver a mágica acontecendo na vida de vocês como tá acontecendo na vida de muita gente lucrando horrores beleza então sem enrolação rapaziada vamos tá analisando aqui qualquer oportunidade eu vou tá voltando com vocês aqui beleza então rapaziada tá chegando naquela horinha boa aquela horinha que a gente vai pegar uma hora de alta pancada que o jogo do Zeus tá empatado beleza então a gente vai ficar engatilhado aqui tá chegando perto do minuto 11 e a gente faz um investimento como ali tem um trocado que a gente fez de gordura aí na última entrada eu vou usar essa gordura da última entrada para fazer esse investimento aí tá esperar bater quatro nas duas entradas se não sai gol do Zeus antes né que ele é foda mano é foda Deus é foda mano e aqui a gente já não pega mais nada tá é assim não deu não deu rapaziada não deu tempo não deu tempo foi em cima a gente vai para a próxima e eu volto com vocês para vocês ver que as estratégias batem às vezes bate antes bate muito em cima não dá tempo acontece não tem por que forçar a gente vai com a próxima beleza então rapaziada vocês viram o que o Zeus hoje está muito bem handicap dele caiu aqui ó para esse handicap aqui eu vou tá entrando tá com bastante pressão eu assisti outro monitor tá atrás da câmera é a partir de ficar rolando pela tweet eu não posso transmitir para vocês aqui no vídeo porque da direita autoral né o youtube vai cortar o alcance então não posso tá mostrando pra vocês tá mas eu vou estar entrando nesse handicap aqui ó de 70 pro Zeus muito mais jogador é o melhor jogador da grade tá disparado tá com muita pressão e eu acho que ele vai ganhar esse jogo tá vai fazer um golzinho ainda beleza lembrando que esse handicap rapaziada 0.0 se o jogo terminar empatado me devolve ele é um empate a nula tá então o gente quer que as jogos tem essa proteção tem essa proteção de devolver tá eu só perco mesmo se o rafa ganhar o jogo tá mas se o Zeus ganhar é green se empatar me devolve beleza então rapaziada abriu a linha aqui ó over um gols tá vou tá pegando essa linha padrão né para sair aí um ou dois gols no jogo e vamos ver essa linha aqui desse jogo ó over cinco gols tá vou tá pegando essa linha aqui da deixa ela dar uma melhorada mesma coisa para sair o desempate nos jogos beleza os jogos não terminarem empatados tá é que não deu tempo nesse daqui vamos pegar o over seis beleza que o val vai para cima vamos tentar empatar ou virar esse jogo tá vamos para cima rapaziada peguei aqui né que o Zeus tomou gol no jogo né peguei um gol para ambos 4.33 aqui beleza com meia unidade em cada né para tentar aí compensar que o Zeus tomou gol além da pressão absurda que eu estava dando tá um chute no gol aí que o Rafa deu o Rafa fez o gol então vamos ver se a gente consegue pegar esse golzinho aí tá para ver se a gente tem um duplo Green se for um gol do Zeus melhor ainda que a gente tem ainda tem um reembolso tá bom então rapaziada o Zeus perdeu o jogo mas graças a Deus ele me deu essa odd altíssima aqui no final do jogo aqui foi um Green perdemos aqui no handicap dele de boa porque aquela odd aqui essa odd aqui foi um absurdo um absurdo tá então no lucro aí graças a Deus né mais uma análise aí não foi perfeita porque a minha análise era para os deus vencer né era para os deus aí no mínimo empatar e ele acabou tomando 2 a 0 tá que é o melhor jogador mas aqui ó reembolsou para gente e a gente termina no bastante lucro ainda nessa rodada aí beleza bastante lucro odd 4 e 33 tá vamos para a próxima aqui vamos tentar fazer mais alguma análise para mostrar para vocês no vídeo tá as estratégias aí vocês vão adaptando de acordo com as análises de vocês no dia a dia beleza e vão só pegando as estratégias aí aqui beleza baseada outra oportunidade over 3 nesse jogo aqui tá Rafa e Lio beleza e tenta pegar aí a casa tá dando uma salafrada aqui né para gente para fazer esse desempate aí aí dois gols no final do jogo como a gente pegou nos últimos aí beleza vamos tá pegando aqui rapaziada a estratégia de próximo gol para ambos tá mesma coisa do último jogo tá segundo não termina empatado Rafa e Lio Rafa e Lio não termina um a um tá alguém vai vencer esse jogo tá pegando essa hora de quatro e trinta e pouco aqui é o que eu falei né não deu tempo infelizmente mas é aquilo rapaziada ninguém esse jogo não termina assim cara vai sair gol no jogo a leitura que a gente faz é perfeita tá perfeito rapaziada reembolsou aqui para gente tá não saiu mais bom como eu falei era um gol né não ia terminar empatado infelizmente não conseguiu pegar o próximo gol mas vamos para a próxima aí que tendo outra oportunidade a gente vai pegar esse golzinho beleza rapaziada mais uma oportunidade esse jogo aqui tá tá um a um entre Val e Rafa tá um jogo também para sair desempate é nesse jogo tem mais gols ainda beleza vamos tentar pegar esse investimento aqui tá para só dar uma melhoradinha na hora de aqui para 1880 sempre visando valorizar a odd ao máximo tá bom e vamos para cima saiu aqui o nosso gol né de reembolso poucos segundos depois né E aí a gente só fica esperando sair o próximo gol tá ou empate acho que é um 3 a 1 Rafa aí que a gente tá pegando nosso green porque que eu gosto muito dessa estratégia de ouvir um a mas tava um a um tá entrou no over 3 tá eu nomenclaturei de over um porque é precisamos de mais um gol no jogo para reembolsar e se sair o segundo gol é tem o green tá então essa estratégia do over um né que a gente precisa de no mínimo mais um né no jogo não precisa ser o over só o over um asiático inteiro pode ser o over 2 pode ser o over 3 dependendo da circunstância dentro do que a gente precisa só de um gol mas eu tava um a um entrei no over 3 a gente precisa no mínimo mais um gol se fosse tivesse 2 a 2 entrar no over 5 porque precisaria de uma no mínimo mais um gol no jogo é 2 a 0 é um a entrei no over 2 precisaria de o que domínio mais um gol no jogo então e será só o nosso gol pênalti ó avivada com vocês aqui ó trocando ideia no telefone e mais um greenzão estratégia bala do método fifa tá lembrando que a gente não tem vagas no método fifa mas tem um grupo com mais de mil pessoas de espera do método fifa se você quiser entrar nesse grupo tratar na lista de espera do método fifa vou deixar o link do grupo na descrição e se você quiser participar do nosso grupo vip de fifa onde eu tô tipando todo dia com a galera durante o dia no telegram e à noite a gente tem um horário específico que a gente fica ali uma hora uma hora e meia duas horas no discord ao vivo mostrando a tela tudo certinho ao vivo em call de voz trocando idéia e operando junto tá então melhor grupo de fifa do momento você não vai ver nada igual tá em poucos dias aí do meio a gente já tá com um lucro absurdo eu vou deixar o link do nosso grupo vip de fifa na descrição para que participarem rapaziada que aí vocês vão participar com a gente eu vou tá aplicando todas as nossas estratégias que são validadas todas as estratégias que eu utilizo são validadas eu tô mostrando eu vá olha a quantidade de vídeo que tem no canal se não fosse validado eu estaria trazendo para vocês um monte de vídeo estaria lucrando pra caralho eu acho que não né rapaziada então todas as estratégias validadas eu passo tudo para vocês dentro do grupo vip de fifa tá então rapaziada mais uma oportunidade aqui para nós tá para a gente tá pegando aí o ver três para só dar uma valorizada aqui ó onde 85 e a gente vai fazer esse investimento tá estratégia de over um que a gente utiliza bastante utilizando bastante agora nessa madrugada porque eu tô vendo que tá batendo bastante se não sair os dois gols pelo menos um golzinho tá saindo e vamos pra cima rapaziada é aquilo né galera não tem condição não tem condição acabou um chips é domina o mercado de fifa como ninguém nesse mercado você pode entrar em qualquer consultoria de fifa que você quiser não vai dar não faça estratégias rapaziada são surreais não tem condição tá bem rápido acabei de entrar deu menos de um minuto da nossa entrada aí já bateu então é isso rapaziada é aquilo que eu falo pra vocês tá quem tá na cabo um dos grupos quem tá nosso grupo vip de fifa tá quem não tá se sacode que tá perdendo tempo tá comendo muita mosca beleza então se você quer participar o link vai estar na descrição e se embora pra cima rapaziada que 2022 2022 é o ano aí da gente fazer muita grana então rapaziada zeus tomando 3 a 1 tá perdendo e ele jogando não tá tão mal hoje né é um ótimo jogador melhor jogador da grade vamos buscar esse back com um handicap como assim se terminar com dois gols de diferença ele perdendo devolve se ele fazer um gol e diminuir ou empatar é green beleza aqui não deu tempo de pegar esse gol agora a gente vai dar uma segurada aí pra pegar o over que a gente está pegando continuamente tá é assim rapaziada a gente tentou na hora de fez o gol foi muito rápido ficou girando ali vamos pra próxima tá já tá baixando a linha aqui e a gente vai estar tacando pau e executando a denise aí ia ser um green rapaziada maravilhoso esse nosso do zeus cara aquele handicap ele estava maravilhoso vocês estão vendo mais um bizuco eu vou dar pra vocês mais uma sacada nesse vídeo aqui tá para quem chegou até aqui no vídeo porque tem muita gente que é precoce já sai do vídeo tá se você chegou até aqui inclusive comenta aí tá comenta pra todo mundo comentar aí no uma sacada top vocês viram é o handicap que liberaram pro zeus o melhor jogador da grade após ele tomar um 3 a 1 a casa liberou um handicap empate anula agora tá um empate anula metade eu não pegaria né é mas aquele empate anula pra ele empatar o jogo como é o melhor jogador tava maravilhoso uma linha maravilhosa ele acabou virou o jogo então rapaziada maravilhoso tá maravilhoso tem que estar atentos prestar atenção vocês tem que se conectar não adianta vocês querem ficar só uma vez ou outra vem aqui olha pega a entrada vai fazer outra coisa e volta aqui olha pega entrar não analise analise preste atenção na tela tenha tempo de tela se conecte tá viva o momento que você tá aqui a pôr tem investindo tá tá investindo tá fazendo um 3 trade tá então o que que acontece tem que se conectar com seu trabalho tá não é para ficar voado pensando outras coisas vendo filme ver no tik tok eu tô aqui tranquilo mas eu tô conectado tô assistindo jogos tá então você tem que estar atento a todas as oportunidades que forem aparecendo então rapaziada espero que você já de você está utilizem bastante essa estratégia que não é que no longo prazo e não tem muito lucrativo é uma estratégia que tem uma atividade altíssima muito top de verdade tá tem vídeo aqui no canal já explicando ela passo a passo mas deu para vocês entenderem aí no vídeo beleza então espero que possui lado vocês com essas dicas espero que você possa fazer bom aproveito e ganhar muito dinheiro o vídeo foi esse e fa louco oi 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 oi